Paracoitidioidomicose, a PCM, conhecida também como paracoco, é uma doença, uma micose sistêmica, pois qualquer órgão ou sistema pode ser atingido, e é relacionado às atividades agrícolas. Inalação da poeira de um solo contaminado pelo fungo Paracoitidioidos brasilénesis. É uma doença restrita à América Latina. O México, a Argentina e o Brasil respondem a 80% dos casos. Tem dois tipos. A Paracoitidioidomicose tipo adulto, que acomete principalmente homens em idades produtivas de 30 a 50 anos, e corresponde a 90% dos casos de Paracoitidioidomicoses tipo juvenil, que acomete crianças, adultos, jovens e mulheres correspondente a 10% do caso. O fungo atinge primeiro os pulmões, e a partir daí atinge outros órgãos do corpo, podendo evoluir para o óbito, deixar sequelas grávidas, funcionais e estéticas. Se o diagnóstico e o tratamento não forem instituídos no tempo certo e adequadamente, os citamas são tosse, dores nas costas, peito, nódulos no pescoço, axilas, feridas na boca, garganta, nariz, emagrecimento, fraqueza, perda dos dentes. Essa doença foi descrita pela primeira vez em 1908 e até 1940 era fatal dependendo do órgão acometido e a resistência orgânica. Tratamento em prevenção. Consiste basicamente no uso de antifúngicos, exemplo, fluxonasol, azatioprina, catrimoxasol e etc. Cetoconazol de 200mg, via oral, a cada 12 horas, durante 12 a 18 meses. Itraconazol, 100mg, via oral, a cada 12 horas, durante 6 a 18 meses. Cotrimoxasol, 160mg a 240mg de trimetropin. E sulfatomexasol, 800mg a 1.200mg, via oral, a cada 12 horas, durante 12 a 24 meses. Para pacientes graves, devem ser tratados no hospital com anfotrexina B, 1mg dias, intravenosa. Ou com duas ampolas intravenosa de sulfametaxol, trimetoprim, que é o cotrimoxasol. A cada 8 horas, até a melhora clínica, suficiente para seguir o tratamento com comprimidos. A duração do tratamento depende da gravidade da doença. De 6 meses na forma leve, 12 meses na forma moderada e 24 meses na forma grave. A forma mais comum de transmissão seria por inalação do fungo. Contaminação por meio de ferimento subcutâneo e mucosa é extremamente rara. E não há descrito de transmissões de pessoa a pessoa.